É o Cássio Leo 900 e o DJ Caio Ken Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém Olha essa menina fica toda solta, baile do caçulela tá louca Chama as amigas, com a mente na maldade, mostra o seu potencial e joga o barraba no grado Bom 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 Na posição, parou, pinou, coirinha, desce, desce, desce com popô Na posição, parou, pinou, vai moreninha, desce, desce, desce com popô Na posição, parou, pinou, coirinha, desce, desce, desce com popô Na posição, parou, pinou, então vai japinha, desce, desce, desce com popô Olha essa menina fica toda solta Baile do caçula, ela tá louca Chama as amigas, com a mente na maldade Mostra o seu potencial e joga com a raba no gato Bom, 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 bom Na posição, parou, pinou, loirinha Desce, desce, desce com o popô Na posição, parou, pinou, vai moreninha Desce, desce, desce com o popô Na posição, parou, pinou, ruivinha Desce, desce, desce com o popô Na posição, parou, pinou, então vai japinha Desce, desce, desce com o popô É o caçula e o 97, e o DJ Caioquem Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Bom, 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 bom Olha essa menina fica toda solta Baile do caçula, ela tá louca Chama as amigas, com a mente na maldade Mostra o seu potencial e joga com a raba no grau Na posição